Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre como funciona o slot e o fio do sistema Ultima. Para isso eu vou agregar a esse bate-papo um pouco da ortodontia tradicional. Essa peça, ela remete a um bracket convencional de amarrar, de elásticos, de elastique. Então quando você vai terminar esse tratamento, você começou aqui com o 014, depois vem o 16, o 18, o 20. Depois do 20, você vai entrar com o 19x25, que é onde você vai finalizar o caso. Se o teu fio for realmente 19x25 e seu slot for realmente 22x28, ainda você tem tudo isso aqui para arrumar. E para arrumar isso aqui, vamos supor, nessa posição aqui que é o ideal, que ele não vai entregar, porque tem vazios, a inclinação correta aqui é 7 graus. Então se eu pegar os 7 graus de torque aqui, é esse o final. Então se eu tenho o dente muito retroclinado, olha só, eu tenho que ir torcendo esse fio até ele chegar no ideal, até ele chegar no momento correto. Então eu tenho que dar essa torção no fio. Se ele for 19x25 e o slot 22, eu vou torcer isso aqui. Então quanto pior o fio, pior o slot, mais você torce. Nas minhas aulas eu mostro os breaks que tem por aí, que eu rodo, rodo, torço, torço, ele dá o giro aqui dentro e o dente não sai do lugar. Então é um investimento perdido. O paciente fica mais tempo de aparelho, ele sofre mais, ele fala mal de você mais cedo. Então esse é o processo que nós temos para administrar o nosso dia a dia com o aparelho convencional. E é o mesmo fato, se ele estiver muito protruído, você tem que ir forçando o fio, torcendo o fio, esperando 3 meses, torcendo, esperando 3 meses, até ele chegar aqui. Se passar do ponto, você tem que voltar mais 3 meses para chegar no lugar. Então era uma luta ingrata. Então esse é o bracket convencional. Se eu remeto ao sistema autoligável, com os brackets standards que tem por aí, o próprio Damon standard, ele vai estar na mesma situação que o bracket convencional. Só que o Damon eu tenho certeza que é 22 por 28. O fio da Armico, o fio da Dentauro, o fio da Tipi, essas empresas idôneas, eles nos entregam um fio 19 por 25. Então fica mais fácil eu controlar esse torque. Então se ele está muito retruído, eu vou torcendo o fio no standard e vou entregar ele no meu lugar. O inverso é verdadeiro. Se ele está muito protruído, eu vou torcendo o fio e vou entregar ele no meu lugar. Ele vai ficar com o dente aqui em 7 graus. Tudo bem? Quando eu tenho o alto e baixo torque, já vem embutido nele a discrepância do dente em 7 graus. Então o alto e baixo torque não é o propósito nosso aqui. Mas eu tenho casos que mesmo com o alto e baixo torque eu preciso de um toquezinho final para eu acabar. E o alto e baixo torque, ele não resolve a giroversão. Porque tem o S grau de liberdade aqui. E não resolve a angulação. Ele resolve bem torque. Angulação e giroversão não. Ok? Então vamos entender agora como que funciona o sistema última. Então aqui seria o ideal de um caso tratado. Eu terminar o fio. O fio sempre vai ser plano. O fio sempre vai ser plano. Você nunca vai torcer fio. Mas você vai ter que trocar fio para chegar nesse ponto. Então vamos supor que o dente está protruído. E você tem a sequência de fio a ser colocada. Como que nós trabalhamos a sequência de fio nosso no sistema último? Nós trabalhamos com o fio 14, que é o início. Esse no sistema último, que é o nêutron. Então nós começamos com o 14. Em seguida, nós colocamos o 14 por 275. Olha o que aconteceu aqui. Você nota aqui a proximidade das extremidades com a parede do brect. O fio sempre vai estar plano assim. Então vocês notaram aqui que o fio não corrigiu a inclinação do dente. O dente continua exatamente no mesmo lugar. Ele não veio para 7 graus. Mas eu corrigi aqui as giroversões, ou as rotações dentárias. Ótimo. Eu já ganhei um tempo imenso lá no final do tratamento. Às vezes três meses até para corrigir ou mais. Depois do 14 por 275, o próximo fio que eu vou usar já é o 18 por 275. Olha o que acontece. Ele não entra. Ele vai entrar como ele é copper night high. Ele vai entrar o que? Forçando o slot a fazer esse movimento aqui. Só que como esse brect não é ainda o brect... Ele não é ainda o brect que termina corretamente em 7 graus aqui. E ainda eu preciso de melhora no brect standard. Então o standard não trata até o 18 por 275. Se eu quiser tratar com ele, eu tenho que ir além. Como que eu vou além? Eu teria que ter após o 18 por 275 ou o fio 19 por 275. Notem que o fio 19 por 275, ele preenche mais o espaço. Não vai ser suficiente com o standard. Eu tenho que ir para o 20 por 275. Dependendo da necessidade da boca do teu paciente, o 20 por 275 vai estar próximo do ideal. Ou se você estiver contente com ele. Agora se você quer resolver o problema, você tem que ir para o 21 por 275. Aí ele vai me entregar os 7 graus corretamente. Então eu preciso de mais o 19, o 20 e o 21 para eu chegar em um brect standard com o acabamento estético de qualidade. Então eu não vejo um bom negócio de você trabalhar o brect standard ou o neutro para finalizar um caso. Você perde muito tempo. É esse o propósito dessa conversa nossa a respeito de brects. Ok? Então, continuando. Se eu tenho aqui um dente protruído, eu não vou usar o neutro. Eu vou usar quem? Eu vou usar um retrocline. Por que o retrocline? Porque ele vai permitir que na sequência de fios, após o 14, eu traga o dente, a base, o dente para a posição ideal. Eu estou usando aqui um incisivo central, como eu poderia usar o lateral, né? Como eu poderia usar um canino. O canino é 2 graus. Então qualquer um deles que eu usasse, eu ia terminar o dente na posição ideal. Então vejam só. Após o 14, eu vou usar quem? O 14 por 2, 7, 5. O 14 por 2, 7, 5, olha aqui. Ele não vai expressar nada do que eu preciso. Ele só vai corrigir o que? De novo, só a rotação. Então, ele vai ficar na boca 2, 3 meses no máximo. Depende do tamanho do apinhamento que você tinha. E em seguida, você já vai para o fio 18 por 2, 7, 5. O fio 18 por 2, 7, 5, quando está protruído no retrocline, olha só como que fica o fio dentro do slot. Ele não vai entrar. Ele vai estar sempre plano, tá? Então o que ele vai entrar? Ele vai entrar forçado. No ele entrar forçado, ele faz esse movimento aqui, olha. Até ele chegar no ideal. Quando ele chega no plano ideal dele, que é o plano do fio, eu tenho o dente com 7 graus e o tratamento acabado. Então eu não preciso ir além dos 18 por 2, 7, 5. Isso já me expressa totalmente o meu tratamento. A Darwin, eu quero melhorar, porque é o 2, 7, 5 que eu perdoe o Itai que você está usando aqui. Você pode usar o TMA e depois, ou até o aço. Que aí você finaliza exatamente como está aqui. Ah, Darwin, não gostei. Eu preciso de um pouquinho mais de torque. Não tem problema. Você vai para o 19 por 25. E aí você consegue esse pouquinho mais de torque que você precisa. Você quer ir mais, você vai 20, 21. Nunca precisei disso, nem nos breaks tradicionais, tá? Então, resumindo. Esse é o segredo do retrocline. Eu vou tratar protrusões. E o retrocline? O retrocline eu vou tratar o quê? Retrusões. O retrocline eu vou tratar protrusões. O retrocline eu vou tratar o quê? Retrusões. O dedo está retruído, ó. Ele está inclinado para palatino ou para lingual. De novo, eu vou usar o fio 14. Logo em seguida, um 14 por 2, 7, 5. O que ele vai fazer? Se estiver muito retroclineado, ele vai dar uma melhoradinha e vai ficar plano, ó. Você viu que ele seguiu a linha branca aqui no meio, tá? E você vai ficar com ele o tempo necessário. Dois meses, três meses. Depende do tamanho do apinhamento. Às vezes até quatro. E em seguida, você vai colocar quem? O 18 por 2, 7, 5. E o 18 por 2, 7, 5. Ele não vai entrar. Porque ele é plano. Então, o que você vai fazer? Você vai inserir ele, fechar a tampa. E ele vai, sozinho, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E vai terminar o teu caso. Com a inclinação correta de 7 graus. E o fio estabelecido. Isso aqui é o Copernetai. Não está bom? Coloca um PMA, que é mais duro. Ou depois um de aço, que é mais duro ainda. Aí você consegue finalizar o caso com qualidade. Então, vocês viram que o procline, o retrocline, trata tudo. E ele não vai passar do ponto. Não tem jeito. Só se eu torcer o fio. O fio não foi feito para torcer. Então, eu vou terminar sempre no ideal. Veja que coisa fantástica, né? O cara desenvolveu dois slots, dois fios, que trata, faz um tratamento que a gente gastava ano e meio para chegar lá. Ok? Então, esse é o segredo do Damon Ultima. É por aqui que vocês têm que entender que vai facilitar a vida de vocês. Tudo bom? Bem, então, esse é o sistema. Como que isso funciona no final? Se eu superpor o baixo torque e o alto torque um em cima do outro, olha o que acontece. Com o fio 18x275, olha que maravilha. Os dois terminaram com os 7 graus. O fio 18x275 finalizou tudo no mesmo lugar. Entendido isso aqui, você entende o que é procline e retrocline. Finaliza de uma maneira só, ok? Bem, o que que eu tenho a acrescentar sobre isso aí? Se eu tenho um bracket standard... Se eu tenho um bracket standard... O bracket standard com o fio 19x25, olha o grau de liberdade que ele tem, tá? Olha o grau de liberdade que ele tem. Esse é o grau de liberdade que o bracket 19x25 no bracket standard fica dentro do slot. E se eu colocar o fio 19x275 aqui dentro? Não é diferente, olha. O 18x275 também tem o mesmo gap, o mesmo jogo. Então o bracket standard ele não finaliza caso. A não ser que você saia do 18, vai pro 19x275 e lá no 21 que você preenche o slot, olha. Aí você consegue os 7 graus. Mas você precisa do 21, você precisa do 20 antes, sabe? E você precisa do 19 antes. Porque o 18 não finalizou, tá? O 18 ele entregou muito pouco. E o 19x25 também não. Então, o sistema, o sistema Daemon, o último, ele nos facilita demais a vida. Sem precisar do standard, tá? E sim do que? Do proclime e retroclime. Então, se eu colocar esses três fios pra avaliar num fio, num fio Daemon último, ou seja, um fio copper night time, macio. Então, eu vou colocar o standard aqui, o standard esse azul e o verde e o vermelho é retroclime e proclime, tá? Vejam aqui, ó. Se eu pegar nesse fio, nesse slot e esse fio, ele é 18x275. Se eu colocar isso aqui dentro, num fio, e fazer esse movimento aqui, ó, no standard, vejam que ele tem jogo pra frente e pra trás. Então, ele não trata. Já, se eu pegar o meu retroclime e fazer esse movimento aqui, ó, pro lado lingual ou palatino, ele tem jogo. Mas se eu for pra vestibular, ele para num lugar só, que vai ser o sete graus. O mesmo acontece com o proclime. O proclime, ele não é pra quem já tá protruído, é pra quem já tá retruído. Aí ele vai trazer o dente pra esse lugar aqui, ó. Então, eu tenho um jogo completo aqui, aqui não vai pra frente e aqui não vai pra trás. Então, esse é o segredo. Dentro do fio, eu tenho um bracket que termina bem aqui e termina bem aqui. Isso só é possível devido ao paralelogramo. Sem o paralelogramo, isso não é possível, tá? E, lógico, o fio com essa borda arredondada. Tudo bem? Então, esse aqui é o segredo de um tratamento ortodôntico com alto e baixo torque. Então, por exemplo, se eu termino com o meu 18x275, o proclime, olha o que que acontece aqui, ó. Ele tava retruído, ó. O dente tava assim. O proclime, ele vai ficar, ele vai terminar aqui, ó, no plano. Ele não vai passar disso pra cima. Então, todos os dentes que estiverem inclinados pra palatina ou pra lingual, você vai terminar ele no lugar. Porque o paralelogramo mais o fio com borda arredondada, ele vai tratar ele aqui, ó, tá? Dessa maneira. O inverso é verdadeiro. Se eu tenho o retroclime, eu vou tratar quem? Quem que tá protruído. Olha só, ele vai terminar sempre no plano do fio que vem no pacotinho. Então, você só vai trocar o fio. O fio sozinho vai colocar o dente nos 7 graus. Pra incisivo, ou do lateral, do canino, tudo certinho, tá? Então, é assim que funciona o processo entre fio e slot desses brackets. É uma revolução na nossa ortodontia para acabamento. E detalhe, ó, não tem praticamente nada de giroversão. Não, a inclinação não existe, ó, não tem grau de liberdade. Tem o necessário pro dente deslizar o fio no slot. Ou seja, até o atrito foi pensado, tá? Porque ele vai ter esse grau de liberdade aqui até ele travar. Ele travou, você tá terminando o caso. E olha só, eu não tenho giroversão. Eu não tenho angulação. E o torque, que aparentemente tá sobrando, não. O slot em paralelograma vai terminar esse incisivo no lugar certinho. Gente, é uma revolução. Nós temos que entender esse processo. É simples e eficiente. Eu aguardo vocês nos eventos pra gente conversar a respeito. Quem tiver dúvida pode chegar pra mim e perguntar nos estandes de eventos ou mesmo aqui na Ordem. Ok? Um abração pra todos.